Muitas pessoas querem aprender o hebraico bíblico, mas acham isso muito difícil e intimidador, e desistem antes de ir muito longe. Os poucos alunos que progridem encontram dificuldades para reter e usar o que aprenderam depois. Aqui está o problema. A maioria das pessoas no mundo não foram criadas para aprender um idioma usando um livro didático ou memorizando muitas regras. Em vez disso, a melhor forma de aprender um idioma é através da experiência, ouvindo e falando. Todos têm a capacidade de aprender um idioma de forma natural, do mesmo jeito que aprenderam a falar sua língua materna quando crianças. Por exemplo, seus pais não começaram ensinando o alfabeto e a gramática quando você era criança. Eles simplesmente falavam com você e você apenas ouvia. Aí, aos poucos, você começou a entender e a falar. Só então você aprendeu o alfabeto. Nossos vídeos gratuitos te ajudam a experimentar esse estilo natural e envolvente de aprendizagem. Quanto mais você assiste, mais a sua compreensão é construída. Essa maneira natural de aprender um idioma é mais agradável e mais eficaz com o tempo, porque os sons e a gramática do hebraico bíblico entram em sua memória de longo prazo, por meio da repetição e do uso. Através dos nossos vídeos, você aprenderá um pouco de vocabulário e gramática intuitivamente. Então, pouco a pouco, você será exposto ao alfabeto hebraico e, assim, aprenderá a ler. Nós criamos este curso com vídeos gratuitos para ajudar tradutores da Bíblia e a igreja em todo o mundo a aprender o hebraico bíblico e aumentar sua compreensão das escrituras. Você não ouvirá português ou qualquer outro idioma lendo o hebraico em nossos vídeos. Então, qualquer pessoa pode acompanhar e aprender. Nosso objetivo é te ajudar a experimentar o hebraico como uma língua viva, em vez de memorizar listas de regras gramaticais e vocabulários. E você não vai precisar de um livro. Não se surpreenda se você se sentir um pouco desorientado no início. Isso é bem normal. Você provavelmente vai se sentir uma criança de novo, tentando adivinhar o que está acontecendo. Às vezes, isso faz com que muitos adultos se sintam desconfortáveis. Mas, isso faz parte do aprendizado. Apenas se divirta. E se você perseverar e assistir aos vídeos uma e outra vez, os sons e as estruturas começarão a fazer parte de você. Quanto mais você insistir, mais você vai começar a ver o valor prático de aprender uma língua, em vez de apenas aprender sobre uma língua. Você vai se surpreender com o quanto você aprendeu depois de apenas alguns vídeos. E se você não conseguir se lembrar de todo o vocabulário no início, não se preocupe. Apenas relaxe e assista o vídeo novamente. Você continuará ouvindo o vocabulário repetidas vezes nos próximos vídeos. Então, não há necessidade de se esforçar para memorizar tudo na primeira vez. Além disso, procure assistir às aulas em ordem. Elas estão organizadas em uma lista de reprodução vinculada à descrição. Então, o que você está esperando? Inscreva-se no nosso canal e comece a aprender a língua da Bíblia Hebraica. Ajude-nos a compartilhar este ensino gratuito com amigos de outros países que possam estar interessados em aprender hebraico. E ore por nós, enquanto continuamos a fazer mais vídeos para te ajudar a desfrutar da alegria da Palavra de Deus em sua bela língua original. Shalom! Jornal da Bíblia Hebraica